Música Amina em mim, recílimos, eu te darei, Cristo Jesus. Amina em mim, recílimos, eu te darei, Cristo Jesus. Amina em mim, recílimos, eu te darei, Cristo Jesus. Amina em mim, recílimos, eu te darei, Cristo Jesus. Amina em mim, recílimos, eu te darei, Cristo Jesus. Amina em mim, recílimos, eu te darei, Cristo Jesus. Amina em mim, recílimos, eu te darei, Cristo Jesus. Amina em mim, recílimos, eu te darei, Cristo Jesus. Amina em mim, recílimos, eu te darei, Cristo Jesus. Amina em mim, recílimos, eu te darei, Cristo Jesus. Amina em mim, recílimos, eu te darei, Cristo Jesus. Amina em mim, recílimos, eu te darei, Cristo Jesus. Amina em mim, recílimos, eu te darei, Cristo Jesus. Amina em mim, recílimos, eu te darei, Cristo Jesus. Amina em mim, recílimos, eu te darei, Cristo Jesus. Amina em mim, recílimos, eu te darei, Cristo Jesus. Amina em mim, recílimos, eu te darei, Cristo Jesus. Amina em mim, recílimos, eu te darei, Cristo Jesus.